Quando? Quando comecei a esperar que meu adversário fizesse o primeiro movimento? Quando de fato tornou-se uma rotina o perdedor estender as mãos em sinal de gratidão pela lição e eu aceitando graciosamente sem pestanejar? Como se isso fosse verdade, o que eu queria não é assim que deve ser. Por tanto tempo eu busquei o auge da perfeição, eu sonhava em dar meu coração e alma para lutar contra um adversário imparável. Eu sou um homem de sorte, por tudo que me levou a esse ponto, por tudo que me levou até você. Esta é a frase dita por Isaac Netero, o presidente da Associação Hunter, um dos seres mais poderosos do universo de Hunter x Hunter e também um dos poucos que viajaram ao continente negro e voltou com vida. Você sabe tudo sobre esse personagem, seu passado, poderes, anseios e mistérios? Pois então se liga que eu vou falar nele agora. Pois então se liga que eu vou falar nele agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Eu espero todos muito bem meus amigos. Hoje com mais um vídeo de Hunter x Hunter. Desta vez trazendo ele o mais poderoso de todos, Isaac Netero. O maior usuário de Enem que já pisou no mundo de Hunter x Hunter. Será que alguém vai ser capaz de superar o vovô? Eu acredito que sim, ainda mais com o novo arco do continente negro. Mas Netero já viajou para aquele continente e voltou com vida. Sem dúvidas, Hunter x Hunter mostra toda a genialidade do seu escritor de Togashi que chega ao seu ápice de roteirizar uma obra tão incrível. É extremamente difícil quando me perguntam sobre o que se trata Hunter x Hunter. É difícil resumir em poucas palavras. E talvez com a história desse personagem eu consiga contextualizar o quão desse, quão profundo é a história criada por Yoshihiro Togashi. E agora com vocês, a história de Isaac Netero. Isaac Netero foi o 12º presidente da Associação Hunter e o chefe da comissão de exame para novos caçadores. Foi quando ele fez a sua primeira aparição na série. Depois que examinadoramente decidiu reprovar todos os participantes. Netero interfere dizendo que ela está sendo um pouco rígida e decide dar mais uma chance aos participantes. Este foi o exame em qual Gon, Kurapika e Leório foram aprovados. Em sua juventude, ele foi exaltado como o mais poderoso usuário de Nen do mundo. E manteve a força terrível mesmo em sua velhice. Isaac Netero parecia ser um velho indefeso, mas era surpreendentemente apto e musculoso para sua idade. Netero era energético, brincalhão a ponto de ser travesso e às vezes aparentemente distraído. Ele sabia ocultar todos os seus poderes ao ponto de o próprio Rizoka durante uma entrevista ficar tentado a matar Netero e não notando o quão forte o velho era. Talvez o oponente que Rizoka busca por toda uma vida estava ali em sua frente. Embora Netero fosse capaz de atuar profissionalmente quando chamado para intervir como presidente da Associação dos Caçadores, em todas as outras ocasiões ele provou ser tão extravagante que às vezes era chamado de insano. Havia claras discrepâncias entre suas palavras e os seus pensamentos. No entanto, ele era um verdadeiro artista marcial, que não era nada além de sério durante as lutas. Ele gostava de desafios e estava entusiasmado com a perspectiva de um inimigo formidável. Esta paixão estranha afetou a maneira em que ele governou a Associação Hunter durante o seu mandato, frequentemente testando os limites físicos daqueles que tentam se tornar caçadores. Biscuit Krieger chamou Netero de indivíduo distorcido, já que muitas vezes gostava de dar aos caçadores que ele confiava tarefas impossíveis, às vezes com prazos de apenas alguns meses, o que levaria anos para ser concluído. Ele mesmo gostava de desafios ao ponto de queira que seu vice-presidente fosse alguém com quem ele simplesmente não conseguia se dar bem. Netero foi inicialmente mostrado como um velho brincalhão, mas com o passar do tempo mostrou-se até certo ponto egoísta, assim como o Jing, o pai de Gon, que abandonou seu próprio filho para viver as suas aventuras. Eles eram a personificação do que é ser um Hunter. E isso começa a dar forma ao que é mais interessante no mundo de Hunter e Hunter. Caçadores nunca são normais ou 100% boas. Eles não são guerreiros da justiça, eles apenas fazem o que querem. Isso é ser um caçador. As circunstâncias em que Netero se tornou um caçador e aprendeu o Nen são desconhecidas. Sua proeficiência era tal que lhe valia o título de usuário mais poderoso de Nen do mundo. Em algum momento de sua vida ele lutou contra a Marra Zodic, o mais antigo membro vivo da família Zodic. E o avô dizendo, depois disso ele se tornou próximo da família Zodic, a família de assassinos. Netero dedicou a sua vida às artes marciais e à oração. Ele demonstrou um grande orgulho quando se tratava de suas próprias habilidades e não tinha respeito pelos fracos. No entanto, ele não era arrogante. Seu objetivo na vida era encontrar um adversário digno contra quem ele pudesse lutar. Contudo, sua força de espírito estava além de qualquer um. Além de sua tendência a agir como quisesse, Netero não era amoral. Ele proibiu expedições para o continente negro como consequência de caçadores tentarem imitá-lo e acabarem morrendo. Ele conhece os perigos do lugar e apesar de sua predileção por desafios, ele preferiu evitar lutar contra Neferptol, esperando acabar com um conflito com o menor número de baixos possíveis. No entanto, em certas ocasiões ele priorizou os resultados em detrimento dos sacrifícios. Ele estava disposto a deixar até 5 milhões de pessoas morrerem se isso garantisse o fim do reino das formigas quimeras. Ele não pareceu abalado com essa escolha. Para ele, era o melhor caminho. Netero foi treinado nas artes marciais e aos 46 anos foi treinar nas montanhas. Durante seu tempo lá, ele mostrou toda a sua gratidão às artes marciais e faria um conjunto de 10 mil socos e orações diárias. No primeiro dia de treinamento, levou mais de 18 horas para completar os 10 mil socos. Após a conclusão do seu ritual, ele entraria em colapso por exaustão e cairia num sono profundo, apenas para despertar e repetir os 10 mil socos no dia seguinte. Isso se tornaria sua rotina diária pelos próximos dois anos. Um dia depois que o tempo passou, ele percebeu que embora tivesse completado seus 10 mil socos, o sol ainda não havia se posto. Dois anos depois, com a idade de 50 anos, Netero tornou-se capaz de fazer o ritual em menos de uma hora. Como resultado, ele passou o tempo extra em oração, um desenvolvimento que o levou à iluminação, ao caminho do Nirvana. Algum tempo depois, Netero desceu da montanha retornando ao dojo, onde ele tinha começado a sua formação como artista marcial. E demonstrou sua nova força. Seu tempo na montanha lhe permitia a habilidade de atacar mais rápido que a velocidade do som. Para o espanto e assombro de todos, o grande mestre do dojo foi levado às lágrimas pelo poder bruto e graça trazidos pelo treinamento de Netero. O homem se ajoelhou aos pés de Netero, implorando para ser treinado e oferecendo o título de mestre em seu lugar. Netero aceitou sob a condição alegre de que primeiro seria trazido um pouco de comida para ele. Assim, o dojo começou a ensinar o Kung Fu Shigen Ryu. Naquele dia, havia nascido uma abominação. Depois de se tornar um caçador, Netero participou de duas expedições ao continente negro. Uma das quais não foi oficial e retornou vivo ambas as vezes. Dois amigos seus, Zig Zoldick e Lini Hordosvri, juntaram-se a ele para a expedição não oficial. No entanto, a experiência o deixou insatisfeito, pois ele desejava uma força que lhe permitisse triunfar contra seus oponentes. Mas não havia vitória no continente negro, apenas sobrevivência. Depois que seu filho, cuja existência ele manteve em segredo, embaracou em uma expedição similar. Isaac ordenou que ele nunca mais se aventurasse no continente negro e convenceu o V5, a união dos cinco países, para torná-lo uma área proibida. Mesmo para a Associação Hunter se arriscar naquele local. Eventualmente, ele foi eleito o 12º presidente da Associação Hunter. Em algum momento, ele chegou a testemunhar a aptidão de Jing Freaks em Nen e disse a Biscui que ele era um dos cinco melhores usuários de Nen do mundo. Ele também escolheu Pariston Hill como seu vice-presidente. A escolha de Pariston não foi ao acaso. Apenas mais uma forma de Netero se desafiar ao tentar controlar alguém que era exatamente o oposto do que ele era. Netero alcançou a iluminação no seu auge ou mesmo em sua velhice, eu duvido que existia alguém à altura para confrontar Isaac. Ele se tornou um Bodhisutva, que é uma pessoa que está no caminho para se tornar um Buda. Talvez por isso a luta entre ele e o Rei Quimera sejam o ponto alto da série. O humano mais forte absoluto contra a Quimera mais forte absoluta. Com seu treinamento e iluminação, ele pode fazer seu Nen se materializar em Bodhisutva Guan Yin. Um ser que pode desferir sem socos extremamente poderosos. Netero usa todos os tipos de habilidade Nen, exceto conjuração e materialização. O que poderia ter alguma relação mínima, intencionalmente ou não, com o tema budista do personagem. E o conceito de desapego do desejo por coisas materiais. Suas habilidades finais são enfim mostradas durante o Arco Quimera. Logo após o nascimento do Rei, a Quimera Colt vai de encontro aos caçadores com uma bandeira branca. Explicando a nova situação para eles e do mal que havia nascido. Netero decide então enviar alguém para salvar a Rainha Quimera. Talvez para obter informações sobre o Rei. E ele conseguiu algo. Talvez a informação mais importante de todas. O verdadeiro nome do Rei. Netero percebendo o real perigo, decide entrar em ação. Pedindo a Colt para comparar sua aura com a do Rei. Colt responde que Netero nem vai chegar até ele, pois ele será morto pela Guarda Real primeiro. Netero deixa assuntos nas mãos de Morel. E vai de encontro a um velho amigo, Zeno Zoldik. Que é contratado para separar o Rei de sua Guarda Real. Na noite do ataque, Netero e Zeno voam sobre o palácio. E eles saltam. Zeno cria um poderoso ataque de lanças do dragão por todo o céu. Eles são detectados por Neferpito. Ela percebe que os ataques de Zeno não são nada se comparados ao humano que se esgueira por entre as lanças de Nen. Pitou avança para acabar com Netero. Seu ataque leva menos de um décimo de segundo para ser feito. Mas nesse um décimo ela vê Netero. Ele elegantemente junta suas mãos. Naquele décimo de segundo parecia que o tempo havia parado ao ver os movimentos graciosos de seu inimigo. Um golpe foi lançado. Um golpe sem qualquer chance de desvio. Apenas uma mão de Bodsut Vagoin atingiu Pitou. Neferpito foi uma personagem aparentemente invencível até aquele ponto. Netero apenas diz Má jogada, pequena formiga. O jeito que seu rosto se desintegra com as palavras mostravam o real perigo que Netero representava. Pitou foi arremessada muito longe pelo golpe. Zeno e Netero chegam ao local e tentam localizar o rei. Eles acabam petrificados ao vê-lo segurando a jovem Komugi. Seu corpo dolorosamente ferido pelos ataques. Eles ficam surpreendidos pela demonstração de afeição do rei pela jovem. Quando Pitou os alcança é solicitado pelo rei para curar Komugi. Netero diz a Zeno para não interferir. O rei sugere que eles vão para outro lugar para lutar. O rei atravessa vagarosamente entre eles. Levando-os a perceber a extensão de seu poder. O rei aceita se levar embora. Resultando em Zeno ativando sua cabeça de dragão. E o rei e Netero montando e indo para outro lugar. Para a batalha final. Eles enfim chegam no local escolhido. Um local de teste para armas militares. Então nenhum deles precisava se conter. O rei pergunta por que Netero quer lutar. Apesar de saber que ele vai morrer. Netero responde que não se pode saber sem tentar. E diz ao rei para não julgá-lo por sua aparência. O rei oferece poupar Netero. Alegando que ele aprendeu que há seres humanos que merecem viver mais do que gado. Mas o presidente responde que ele não está em condições de aceitar esses termos. Netero percebendo que seu alvo ainda não entendeu que ele não tem escolha. O ataca com a primeira mão de seu poder. Da Senha em Bodhisutva. Quando seu ataque. Apesar de ser um golpe direto. Apenas faz o rei cuspir um pouco de sangue. Netero toma nota da assustadora durabilidade que aquele monstro possuía. Ele fica surpreso. Quando o rei o convida. Para sentar e conversar novamente. E retalha com a terceira mão. No entanto. O rei bloqueia o ataque. E descarrega sua raiva através do rei. Que apesar de ser apenas uma fração de seu poder. Faz com que Netero duplique a distância entre ambos. Ele se sente insultado por sua determinação ter sido descartada de maneira tão casual. E frustrado que o rei não consegue entender que não está em posição de negociar. Ele se lembra que o rei não sabe o seu próprio nome. E sugere que eles lutem. E se o rei puder fazê-la admitir sua derrota. Netero irá revelar seu verdadeiro nome. Para a alegria de Netero. O rei aceita. Os dois começam a trocar golpes. Com Netero repelindo o rei toda vez que ele tenta se aproximar com as mãos de Guan Yin. Quando o rei faz uma pausa para elogiá-lo. Netero observa que nenhum dos seus ataques teve qualquer efeito. Acrescentando que ele esperava o mesmo daquilo. O elogio do rei no entanto enfurece Netero que retoma seu ataque. Isso leva o rei implacavelmente a tentar acertar Netero em combate corpo a corpo. Apenas para ser espancado. Se recuperar. E tentar novamente. O presidente percebe que seu oponente está se divertindo. E admite que também está. Ele percebe que o rei acredita que um único reino ou falta de resistência irá sinalizar sua derrota. Mas ele sorri para si mesmo. Dizendo que está pronto para contra-atacar com o Zero Hand. Seu golpe mais poderoso. O rei consegue desviar dos ataques de Netero. E cortar a sua perna direita. O rei diz para ele parar o sangramento. E revelar por fim seu nome. Mas Netero aperta os músculos de sua perna. Fechando a ferida. Seu espírito impressiona o rei. Que no entanto declara o que aconteceu é inevitável. E que Netero perderá agora seu braço esquerdo. Netero percebe que esses são seus últimos momentos de vida. O rei exige saber seu nome. Mas Netero sorrindo. Apesar da dor. Pergunta se ele acha que precisa de dois braços para poder orar. Netero então ativa a mão Zero. Que faz com que a estátua de Aura apareça logo atrás do rei. E o contenha em suas mãos. Antes de disparar toda a sua aura restante. Toda a aura restante no corpo de Netero. No entanto nem mesmo essa habilidade final conseguiu ferir o rei. Netero tem toda a sua força e aura drenada por seu último ataque. Mas ele ainda ri. E sugere que o rei não subestime os humanos. Apesar de seu estado enfraquecido. E vulnerabilidade. Netero consegue causar medo no coração do rei Kimero. Pela primeira vez em sua vida. Pela primeira vez o rei sentia medo. Por tanto tempo eu busquei o auge da perfeição. Eu sonhava em dar meu coração e alma para lutar contra um adversário imparável. Eu sou um homem de sorte. Por tudo que me levou até esse ponto. Por tudo que me levou até você. Rei das formigas. Ou deveria dizer. Rei sem nome. Você não tem ideia. Você não sabe nada sobre a maldade. Sem fim dentro do coração humano. O potencial do ser humano para o mal é infinito. Netero então perfura seu próprio coração com o dedo. E detona algo que havia escondido em seu corpo antes da luta. Uma bomba. A rosa havia florescido. Netero perdeu sua vida naquele dia. Seu poder já não estava mais em seu auge. Mas mesmo assim demonstrou toda a sua força de anos de treinamento. Ele viveu sua vida até aquele momento. Até aquela luta. Seus atos e meios são questionáveis. Sim. Mas não o seu espírito de caçador. E essa é a história de Isaac Netero. Que personagem incrível. Vocês acham que ele beira mais a maldade do ser humano? Ele é neutro? Ou ele era uma pessoa boa? Questionável seus atos? Deixem nos comentários o que vocês acham sobre esse personagem. Um personagem extremamente difícil de se avaliar. Para cada pessoa que você perguntar. Uma opinião diferente será levantada. E mais uma pergunta. Será que alguém vai superar o poder de Netero? Será? As formigas eram classe B. E o Rei Senome classe A. Notem que eu não disse o nome dele. Por quê? Porque vai ter um vídeo somente do Rei Senome. Galera. É isso. Muito obrigado por assistir. E se você gostou. Manda um likezão. Compartilhe. Chama os amigos para o canal. Porque é de vocês. Até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.